Olá pessoal, começando mais uma vídeo-aula, mais uma dica do Garcia aqui no seu canal Planeleiros Brasil no YouTube. O material que eu preparei para vocês hoje a gente vai falar sobre como encontrar clientes novos e clientes recorrentes, como saber dos nossos clientes quantos estão comprando pela primeira vez e quantos já compraram e retornaram à nossa loja para comprar novamente. A gente vai conseguir fazer isso de duas maneiras, uma usando o Quick Measures, ou medidas rápidas, e a outra usando o DAX, construindo na unha a nossa expressão DAX, com funções DAX para isso. Existe uma diferença básica entre a Quick Measures e o DAX que a gente vai construir. A Quick Measures tem uma pegadinha e o DAX consegue resolver o problema dessa pegadinha. Então vamos lá para a gente entender o que vai acontecer. Se você ainda não baixou esse arquivo, PBI59, baixa lá no nosso site, planeleiros.com.br Localiza o arquivo na área de downloads, faz o download, baixa e acompanha com a gente a solução da aula. Bom, nosso modelo de dados basicamente contém três tabelas. A F-Sales, onde eu tenho todos os meus dados de vendas. The Calendar, onde eu tenho a minha dimensão de tempo, The Calendário. E The Products, onde eu tenho meus produtos, ok? Dimensão de produtos. Na tabela F-Sales, vocês vão ver que nós temos aqui um campo especial, que é o Customer Key, que é o ID do cliente. Então, o ID único do cliente. Cada cliente tem seu ID único. A gente tem que usar essa coluna para encontrar, vai ser a nossa base, para encontrar os novos clientes que estão comprando pela primeira vez e os clientes recorrentes. Então repara que só de selecionar aqui o Customer Key, você já tem ali 18.484 clientes únicos, que é o que a gente tem na nossa loja. A gente tem que descobrir o comportamento desses clientes agora. Bom, então a gente vai criar aqui uma matriz, uma matriz de dados, ok? E eu vou alimentar essa matriz com a dimensão tempo, Calendar Year, ou seja, o ano. Vamos colocar aqui. E eu também quero o nome do mês, que nesse caso é o campo English Month Name. Então eu já fiz aqui o drill down. E vou só aumentar aqui um pouco a fonte, para a gente conseguir enxergar o que está escrito aqui. Vamos aqui em grade. Pronto. Então repara que eu já tenho aqui os meus dados. E agora eu vou trazer para cá os meus clientes únicos, ok? Então eu poderia simplesmente pegar aqui na minha F-Sales o Customer Key e arrastar para dentro da minha matriz e mandar fazer uma contagem distinta. Mas para quem já acompanha aqui o nosso canal, para quem já fez curso presencial com a gente, sabe que a gente sempre precisa criar as medidas e sabe os porquês disso. Então vamos criar aqui uma medida bem simples, mas que já resolva o nosso problema. Nova medida. Vamos lá para os clientes únicos. E vai ser um distinct count da coluna Customer Key. Para a gente saber, então, tem que dar aqueles 18.424 clientes. Então clientes únicos, nossa primeira medida. Deixa eu colocar aqui como separador de milhar. Vamos arrastar para cá. Pronto. A gente já tem aqui o ano a ano e o mês a mês de como foi a evolução dos nossos clientes. Legal, pessoal? Bom, agora eu preciso saber desses clientes quantos deles começaram a comprar pela primeira vez. A partir de que ano eles começaram a comprar pela primeira vez. E a partir de que ano a gente começou a ter cliente que já comprou e está voltando a comprar. É lógico que no primeiro ano de vendas, todo cliente vai ser novo. A menos que ele tenha comprado duas vezes. Então vocês vão ver aqui o decorrer disso. Bom, tem duas maneiras de a gente fazer isso. A primeira maneira eu vou ensinar via Quick Measure ou medidas rápidas. Então eu vou pegar aqui em clientes únicos, na nossa matriz, clicar na setinha. Novas medidas rápidas. Garcia, se não tiver aparecendo novas medidas rápidas aqui, você tem que habilitá-la. Então você vai vir aqui em arquivo, opções e configurações e opções. Recurso de visualização está aqui, medidas rápidas. Você tem que habilitar aqui, o Power BI vai pedir para reiniciar. Você reinicia, quando voltar vai estar habilitado. Então vamos lá, clientes únicos, medidas rápidas. Ele vai abrir uma janelinha. É essa aqui. E aqui no grupo de medidas rápidas, pessoal, repara que a gente tem uma série de grupos aqui, de contas pré-definidas que o Power BI traz para a gente. A gente vai usar o grupo filtro, que é esse cara aqui, total de novas categorias. Bom, o que ele pede? Primeiro ele pede o Sales Amounts, ou seja, qual é a conta de agregação que você quer fazer. No nosso caso, a gente está fazendo aqui a nossa conta com os clientes únicos, que é o Distinct Count da Customer Key. Então, beleza. Depois ele pede o Customer ID, ou seja, qual é o campo que identifica o cliente. E é a partir desse campo que ele vai começar a percorrer no tempo e saber se esse campo já apareceu antes ou não. Legal? Ele botou aqui o Calendar Year. Está errado. Então, vamos tirar aqui esse campo. Vamos vir na F Sales e trazer o Customer Key, que é a chave do cliente, para cá. E depois ele me pede uma data. Aí sim, ele tem que ver no tempo se esse Customer Key já apareceu ou não. Então, eu vou vir aqui na minha The Calendar. A gente sabe que data sempre vem da The Calendar. Então, eu vou pegar o campo Date e trazer para cá. Vamos dar o OK. Repara que ele já criou uma medida rápida aqui para a gente, inclusive com tratamento de erro, para quando eu fiz a caquinha. Ele cria aqui duas variáveis, uma para achar os Current Values e outros Existing Values. E depois ele retorna lá embaixo a função Accept, o que tem em uma tabela que não tem na outra. Ok? É um jeito de criar a conta. E ele já deixou essa conta aqui na nossa matriz. Deixa eu só tirar aqui o título, diminuir o título. Então, vai ser Clientes Únicos Novos. Pronto. Então, aqui na nossa matriz agora nós temos os Clientes Únicos Novos. Bom, se vocês repararem, no primeiro ano realmente os novos são novos. Até porque a gente está pegando o ID único. Então, se estiver repetido, ele está contando uma vez só. E depois 2006, 2007 tudo igual, 2008 tudo igual, 2009 tudo igual. Esse é um problema da Quick Measure. Quando você faz uma Quick Measure com dimensão tempo, repara que a gente usou duas dimensões de tempo aqui. Calendar Year e English Month Name para construir a nossa matriz. E aí as Quick Measures não conseguem fazer isso. Elas só funcionam quando você pega o campo Data e o próprio Power BI cria essa hierarquia. Aí vai funcionar. Então, eu vou tirar daqui o Calendar Year. Vou tirar o English Month Name. Vamos lá na The Calendar e trazer só o Date. Repara que quando eu jogar o Date em linhas, ele já vai criar a hierarquia de ano, trimestre, mês e dia para a gente. E agora, a partir de 2007, ele já consegue encontrar dos 9 mil clientes únicos que compraram, por exemplo, 7.698 são novos. Dos 11 mil em 2008, 7.096 são novos. Bom, então a gente já sabe que para que as Quick Measures funcionem, você tem que ter o campo de Date para o próprio Power BI fazer a hierarquia ali para você. Legal? Mas, Garcia, e se eu não quiser fazer com a Quick Measure? Se eu quiser fazer na unha e aí sim eliminar essa necessidade do próprio Power BI fazer a hierarquia. Eu poder escolher qualquer dimensão de tempo. Então, vamos lá. Vou tirar daqui o Date. Vou voltar com o Calendar Year. Vamos voltar aqui com o English Month Name. Então, repara que o meu Quick Measure parou de funcionar. Legal? Então, a gente vai criar uma medida que resolve esse problema. Então, vamos lá. Vamos vir aqui no F-Sales, nova medida. Então, vai ser aqui novos clientes. Vou dar um Shift e Enter. Bom, o que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Se você não viu a aula de tabelas virtuais aqui na playlist de Power BI do canal, pausa aqui e dá uma olhadinha lá nessa aula. Ela é muito importante. O conceito dela é muito importante para você entender o que a gente vai fazer aqui. Tá bom? Bom, a gente precisa pegar agora, criar uma nova tabela, só que não física e virtual, onde nessa tabela a gente consiga obter como resultado nela somente os clientes únicos que estão comprando pela primeira vez. Se eu conseguir montar essa tabela, só com os IDs únicos que estão comprando pela primeira vez, basta eu fazer um countRows dessa tabela, contar linhas da tabela, que eu vou saber quantos clientes únicos existem. Legal? E é essa tabela que a gente vai construir. Essa tabela de clientes únicos. Bom, então, se eu preciso contar linhas de uma tabela, eu vou usar a função countRows. Tá aqui, ó. Conta o número de linhas de uma tabela. E qual é o argumento da countRows, pessoal? É uma tabela. Só que essa tabela não existe fisicamente. A gente vai construir ela virtualmente. Então, como é que a gente vai fazer para construir ela? Existem várias funções dentro do DAX que retornam uma tabela como resultado. Tem a Summarize, tem a Calculate Table, tem a Add Colors, tem a Filter. Existem uma série de funções. Eu vou usar aqui a função Filter. Repara que a função Filter me pede dois argumentos. Uma tabela e uma Filter Expression. Então, lembrem. A gente está criando a função Filter para preencher a tabela que a countRows vai contar. Ok? Então, eu estou customizando aqui através da Filter. E agora a gente precisa construir a tabela da função Filter. Como é que a gente vai construir? Eu vou usar, por exemplo, a função Add Colons. A função Add Colons, ela adiciona colunas calculadas a uma tabela. E o primeiro argumento dela também é uma tabela. Então, eu poderia trazer para cá a tabela F Sales toda? Poderia. Mas eu vou trazer uma série de colunas que eu não preciso para poder fazer só uma contagem de linhas. Eu quero trazer só uma coluna da F Sales toda, que é a coluna Customer Key. E a gente tem que usar a função Values. Se eu tentar digitar aqui o Customer Key, ela nem aparece como opção. Então, eu vou usar a função Values, que ela consegue pegar os valores da Customer Key. A partir de agora, a minha tabela é a coluna Customer Key. Ok? Então, essa é a minha primeira coluna da tabela nova que eu estou criando. Ponto e vírgula. O que eu tenho que fazer agora na Add Colons? Eu quero adicionar mais uma coluna. Só que essa coluna agora é a coluna personalizada. É a coluna onde a gente vai filtrar dessa Customer Key, somente os Customer Keys que estão comprando pela primeira vez. Então, o nome dessa coluna vai ser Novos Clientes. Ponto e vírgula. E agora, eu tenho que dizer para a Add Colons como é que eu vou calcular os valores desses novos clientes. Legal? Então, a gente vai usar aqui uma Calculate. Bom, a Calculate, a expressão da Calculate que a gente quer fazer, o que eu quero fazer? Eu quero contar da minha tabela F-Sales toda, somente os clientes que estão aparecendo pela primeira vez. Ok? Ou seja, eu quero pegar essa coluna de Novos Clientes e o valor dela tem que ser zero, porque ele nunca pode ter aparecido antes. Então, eu vou fazer um CountRose aqui na minha Calculate da tabela F-Sales. A tabela F-Sales. Ok? Ponto e vírgula. E para filtrar essa Calculate, essa tabela F-Sales e trazer só as linhas que me interessam, eu vou usar uma setinha que a gente usa para fazer os acumulados no Power BI. Então, eu vou pegar uma All da The Calendar. As pessoas me perguntam por que eu uso a All. Porque a All está fixando o filtro de contexto. Ou seja, se você tiver um filtro, uma segmentação de dados no seu painel de ano, por exemplo, ou de qualquer dimensão da tabela The Calendar, e você clica nele, se eu não uso a All, a sua calendar dessa conta passa a ser o que você filtrou. Então, quando eu ponho a All The Calendar aqui, quando você filtrar qualquer coisa, eu continuo garantindo que para essa conta ele está considerando todas as linhas da tabela calendário. Por isso que eu faço esse macetinho da All. Ok? Então, All The Calendar. Só que eu tenho que fazer aqui o Filter antes. Já esqueci. Pronto. Filter All The Calendar. Ponto e vírgula. E aí, eu preciso agora fazer o macetinho que a gente faz no acumulado. Eu quero comparar a tabela, a coluna de data da The Calendar. Ela tem que ser menor que o mínimo da coluna de data da The Calendar. The Calendar Date. Pronto. Então, eu vou fechar a Calculate, que é a conta que eu estou fazendo. Fechar a Filter primeiro. Depois a Calculate. Depois a Add Columns. Fechei a minha Add Columns. Ponto e vírgula. Então, olha só. A nossa Add Columns que a gente acabou de criar está fazendo o papel de tabela deste Filter aqui. Ok? Deste Filter, dessa tabela nova que a gente criou, que tem duas colunas. A coluna Customer Key e depois a coluna Novos Clientes, que é calculada pela Calculate. O que a gente quer fazer para filtrar essa tabela? Eu quero pegar a nossa coluna de Novos Clientes que a gente criou. Então, está aqui, Novos Clientes. E essa coluna tem que ser igual a zero. Ou seja, ela nunca pode ter aparecido. O novo Cliente não pode ter aparecido. Se ele não apareceu, é zero. Se ele já apareceu, é um, dois ou três. Então, eu quero que seja igual a zero. Legal? Então, eu vou fechar aqui agora a minha Filter. Pronto. Desta maneira, a minha Filter agora está criando uma tabela virtual para que a CountRose conte quantos clientes novos nós tivemos. Então, se eu fechar aqui mais uma vez, eu fecho a CountRose. Pronto. Fechei a CountRose. Enter. Vamos trazer, então, nossa medida nova de Novos Clientes. Vou botar o separador de milhar. Trazer para a nossa matriz. Repara que agora, mesmo sem a data hierarquizada que o Power BI cria, ou seja, usando qualquer dimensão da Under Calendar, ele conseguiu fazer as contas. Está vendo, pessoal? Então, aqui você perde a limitação que essas Quick Measures passam a ter, essas pegadinhas que você não ficar atento, você acha que a Quick Measure fez o cálculo errado. Então, se eu tirar aqui novamente e trouxer na The Calendar o Date, você vai ver que as duas vão dar o mesmo resultado. E você pode aí, depois abrir isso por trimestre, ok? Ou descer todos os níveis de uma vez só, e aí ficar percorrendo aqui, ele está fazendo os cálculos para você, você vai vendo as diferenças, ok? Bom, mas eu quero deixar aqui a minha Calendar Year, e eu quero deixar aqui o meu English Month Name. E agora eu tenho que descobrir quais são os clientes recorrentes, ou seja, aquele cara que está comprando novamente na minha loja. Fica fácil de fazer isso, né? Basta eu diminuir os novos clientes, dos clientes únicos, a diferença disso vai ser meu cliente recorrente. Então, a gente vai vir aqui, F-Sales, nova medida, cliente recorrente, vai ser o que? Meu clientes únicos, menos meus novos clientes, enter. Vamos dar aqui o separador de milhar, trazer para cá. Pronto. Aqui está a diferença calculada para a gente. Eu vou aproveitar aqui e vamos criar um gráfico só com isso. Então, clientes únicos, clientes recorrentes e novos clientes. Vamos fazer isso aqui em um gráfico de linhas. Vamos trazer a dimensão tempo aqui. Eu quero calendar year e eu quero meu mouth, English mouth name. Vamos trazer isso para cá. Ok. A gente pode agora explodir a hierarquia. Deixa eu só ordenar. Duas vezes, para ele ordenar de A a Z e não de Z a A. Está aqui, ó. Então, você tem aqui, ó, clientes únicos verde, clientes recentes pretinho, novos clientes vermelho. Então, você vai vendo aqui, ó, como a partir de 2007, começa a ser impactado a nossa linha de clientes. E aí sim, vocês conseguem definir as suas campanhas de marketing. Se vocês têm que investir em continuar obtendo novos clientes ou tentar fidelizar os clientes que já existem. Ou as duas coisas, são campanhas de marketing que podem ser diferentes ou não. Legal, mas você conseguiu, então, resolver o problema de novos clientes, tanto pela Quick Measure, quanto criando o seu DAX manualmente. Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de dar o like e compartilhar esse vídeo com as suas redes sociais. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu. E aí E aí Tchau, tchau.